Voltamos com o Morning Show, olha só, rapidinho, tem o kit da Ivete Sangalo, mostra aí. É meu. Eu não sei como é que a gente vai fazer, eu tô na dúvida. Porque a gente pode fazer pelas redes sociais, tem também a camiseta do Morning Show. Então, vamos fazer o seguinte, pra ser mais justo, telefone e redes sociais. No final do programa, a gente fala quem ganhou, seja por telefone ou por rede social. Boa, Zé. Tá bom? Se, de repente, como a gente fala demais, a gente faz o sorteio hoje e fala o nome amanhã, se der problema, ok? Mas lembrando da hashtag, tá, galera? Fala hashtag, Ivete no Morning Show. Hashtag, Ivete, hashtag, Ivete no Morning Show. Jogo da velha, Ivete no Morning Show, tá? Daqui a pouquinho tem. Vamos para o Top TV Morning Show! Música, por favor! Eu preciso parar com isso e eu fico tonto. Para, 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 para. Olha só, o nosso Top TV do Morning Show, ele é histórico, ele reúne a história da televisão brasileira. Você quer ver só em décimo lugar? O repórter da Globo, sente ao vivo, pera um pouquinho, o que foi, Mi? Tá tudo bem? Estou dançando ainda, cara. Fica tranquilo. O repórter da Globo, sente ao vivo toda a sinceridade e ira de uma criança. Roda a VT. Adoro crianças. Vamos conversar aqui com essa moça. A senhora mora aqui nesta casa? Sim, senhor. Conhece os três filhos. E essa situação aqui já não é a primeira vez? Não é a primeira vez. A primeira vez eu estava grávida dessa menina aqui, eu fui ter ela com água bem aqui, ó. Não deu tempo de correr? Não, não deu tempo de correr. E agora a situação está se repetindo? Repetindo de novo e nunca temos previdência nenhuma aí. Sempre é a mesma coisa, todo ano é isso aí, ó, que vocês estão vendo, todo ano. Um sofrimento para vocês? Um sofrimento para a gente. Nunca recebi nada, minha casa caiu a primeira vez, eu levantei de novo de taipa, vai tornar a cair de novo, se continuar assim. E hoje, que hora que começou a aparecer? 5 horas da manhã, para ver que ainda não é nem 11 horas do dia. Ok, eu vou repetir a pergunta, vou repetir a pergunta, ele é forte, hein? Não, 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 não. Coitadinho, cortada! Ele estava irritado, ele queria falar no microfone. Ele já está numa situação triste ali, o repórter enchendo o sá. O moleque é filho da Michelle, cara. Certeza. Filho da Michelle. Nono lugar, apresentadora de uma TV alemã, antes de encerrar o programa, dá mais um recadinho sonoro e mal cheiroso. Ah, mentira. Ah, não. Pra galera, se você quer ver, não, ouça, ouça, veja e ouça. Ela comeu chucruti. Chucruti. Slut för den här veckan, men ni ser oss på monda igen. Hejdå! Slut för den här veckan. Hejdå! Ela põe a culpa na cadeira. E ainda faz assim, ó. Ainda dá uma balançadinha, tipo, hein. Ela está assim, ela faz assim. Eskåde vrre, vi wusschne kadeira. Hejdå! E ela põe, acho que ela põe a culpa na cadeira. Eu não entendo alemão, óbvio, mas ela faz assim, ó. Foi a cadeira. Foi a cadeira. Eu acho que ela deu uma dançadinha, tipo, ai, ficou um negocinho acumulado na calça. Pronto, agora acabou de sair tudo. A gente faz um barulhinho desse, a gente quer culpar a cadeira e tentar repetir o barulho, né? Nunca é barulho sai igual. Nunca sai igual o barulho é desagrado. Tenta o salto também, né, gente, que é mulher sabe. Tenta o salto, é. Eu tenho uma tática que é ótima. Quando eu faço pumas e estou rindo, aí eu dou risada e faço ah, 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 pfff. E vem do porquinho. Muito bom, muito bom. Gente, eu vou fazer diferente hoje, porque nós temos mais ou menos 10 tops. Claro, se eu começo pelo décimo, ele vai acabar com ele. Então, mais ou menos 10. Faz a matemática. Mas hoje eu vou intercalar com coisas bacanas.